Tudo bem, a gente já tem o primeiro vândalo golpista condenado, foi uma pena dura, mas me incomoda muito saber que ao mesmo tempo os mandantes ainda não foram nem acusados criminalmente pela tentativa de golpe. E nesse momento tem um general mentindo na CPMI do 8 de janeiro. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o seu dislike e o seu comentário que é tão importante. Há dois dias eu não posto vídeo, mas vou explicar o porquê no final desse vídeo para entrarmos direto no assunto. O Aécio golpista, o outro, não é o Aécio Neves, é o Aécio Pereira, foi condenado a 17 anos de prisão. Teve bate-boca entre o André Mendonça e o Xandão, teve um voto constrangedor do Nunes Marques que queria que o Aécio saísse pela porta da frente e teve essa que para mim foi a cena mais absurda. Aquele desembargador defensor do golpe, Sebastião Coelho, dizendo que os ministros da corte são as pessoas mais odiadas do Brasil. Ele não se referiu a nenhum ministro nominalmente. Também não disse que são os 11 os odiados. Ele apontou para as bancadas, as duas bancadas onde estavam sentados os ministros, e falou que ali naquelas bancadas estavam as pessoas mais odiadas do Brasil. Creio eu que o desembargador não estava se referindo ao Nunes Marques, por exemplo. Mas essa fala, essa pequena fala, é na minha humilde opinião, a síntese maior do golpismo bolsonarista. Porque ela é pequena, mas diz muita coisa. Para começar, mostra o desprezo que eles têm pelo gado, pela massa de manobra idiotizada por eles nas mídias sociais. Imagine, meu amigo e minha amiga, que ainda não tinham visto meu rosto essa semana, você lá sendo julgado e o seu advogado de defesa, dizendo que os juízes que vão dar o veredito e te aplicar uma pena, são as pessoas mais odiadas do país. Isso é de uma falta de ética? É uma irresponsabilidade jurídica? Uma falta de respeito ao direito do réu de ser defendido? Absurdas. Seu advogado não pode ofender o juiz que vai te aplicar a sentença, ainda mais quando esse advogado está usando o seu julgamento para defender a si próprio, já que esse ex-desembargador está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça e teve até o sigilo bancário quebrado. É absurdo. É um tapa na cara da Suprema Corte. É assumir o golpismo dentro do plenário do STF. Já que deslegitimizar o STF é uma arma golpista. Ele está falando que as pessoas que estão ali no STF são as mais odiadas do país. Não é pelo grupo político deles, não. Do país. De dentro das suas bolhas de informação, essa é a raiz de todo o mal. Porque eles juram, eles têm plena certeza, de que estão falando em nome de todo o povo brasileiro. Se me perguntassem quem é a pessoa mais odiada do Brasil, eu cravaria o Bolsonaro, obviamente, daqui da minha bolha, com base em tudo de ruim que ele fez e que levou ele a perder a eleição. Arriscaria até dizer que a segunda pessoa mais odiada, talvez fosse o Lula, que é o antagonista do bolsonarismo, e faria ainda uma lista de parlamentares, jornalistas, influenciadores. Isso pode ficar no campo da política, porque tem pessoas de cá e tem pessoas de lá, e as pessoas odeiam pessoas diferentes. Mas eu acho que a Suzane Richthofen, que matou os pais a paulada, ou o casal Nardone, ainda entrariam na lista da maioria dos brasileiros em primeiro lugar, antes do Gilmar Mendes ou do Xandão. Me corrijam se eu estiver errado. Então, o cara está dentro do STF usando o discurso de ódio. E falando em nome do povo brasileiro, com base no grupo de zap dele. Eu fui checar a pesquisa da Tafolha de dezembro, porque eu sou chato, e vi que 31% dos brasileiros aprovam o desempenho da corte numa pesquisa de dezembro do ano passado. 34% acham regular. Então, o Sebastião Coelho não tem elementos para dizer o que ele disse. Ofendeu a corte na cara da corte, porque ele foi apoiador do golpe. É patético. E isso no primeiro julgamento do 8 de janeiro. O primeiro de milhares. E começando por um dos idiotas úteis, que acharam que estavam abrindo caminho para o exército naquela invasão. Porque sempre se tratou disso. Essa era a motivação para quebrar tudo. E quem insuflava esse bando de imbecis? O ex-presidente da república, alguns dos seus ministros, e muitos generais. Heleno dizendo que o ladrão não ia subir a rampa. Braga Neto mascando chiclete com aquele sorrisinho de canto de boca, pedindo para o cercadinho ter paciência. Depois das eleições consolidadas. E agora, enquanto eu gravo, está o responsável pelo entorno do QG do Exército em Brasília, o general Gustavo Dutra, mentindo descaradamente. Diz que era uma manifestação pacífica, e que ele não sabia do teor golpista. Com os parlamentares enfiando na cara dele foto de faixa, pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder. Disse que a estratégia deles era estrangular o abastecimento do acampamento, para eles saírem de lá sem precisar de confronto armado, quando existem vídeos e mais vídeos dos engradados de água chegando, da galera fazendo churrasco. Negou que soubesse que havia militares da ativa ou da reserva lá dentro, do acampamento, o que também está amplamente registrado em áudio e vídeo. Assistiu a um vídeo, onde a gente vê claramente soldados pegando colchões, e levando para dentro de uma barraca, e disse que era o contrário, que aquilo era o exército desmontando o acampamento. Quando a gente sabe que o acampamento só foi desmontado, muitos dias, ou talvez meses, eu não sei a data da filmagem, em virtude do fracasso da tentativa do golpe de 8 de janeiro. Esse pedaço, eu acho que vale a pena eu botar para você assistir. Boa tarde, dia 5 de janeiro de 2023, estamos aqui no acampamento, patriotas do Brasil chegando, de todo o Brasil chegando, inclusive o próprio exército ajudando na montagem de acampamentos de patriotas que estão chegando. E isso é o que diziam que o exército queria tirar a gente aqui da força, né? Tá aí, ó. Aí, que lindo. Parabéns, exército. O senhor quer fazer alguma consideração sobre o vídeo? Deputada, muito obrigado por abrir a oportunidade. Esse vídeo comprova o que eu falei, que nós estamos desmontando as barracas. E, gente, ficou nisso. Ele respondeu isso. Os bolsonaristas aplaudiram. E só um deboche. Gente como ele deveria estar sendo julgada ao mesmo tempo em que os vândalos estão sendo julgados. Porque não existiria uma coisa sem a outra. Teve um monte de gente que veio de busão na véspera. Ok. Mas muitas daquelas pessoas que foram parar na Papuda e na Colmeia viveram por dois meses no entorno do quartel. Daquele quartel. E esse general que você viu aí depondo era o responsável pelo entorno do quartel. É preciso dizer mais alguma coisa? Era isso que pelo menos eu queria dizer antes de explicar a minha ausência nesse espaço nos últimos dias. Eu sei que manter um canal no YouTube é trabalho uberizado. A gente, não fazendo vídeo, não fatura. Mas eu estou administrando uma crise pessoal aqui que eu quero compartilhar. Eu estou cansado. Eu estou tomando ranço. Eu estou ficando enojado por causa das pesquisas que eu tenho que fazer antes de gravar. Quando a gente vivia o processo eleitoral que tirou aquele governo golpista de extrema direita do poder eu vi o discurso de ódio e as fake news escalarem na internet. Estava num nível já alto de polarização antes das eleições. É um fenômeno global. Mídias sociais, tudo bem. Mas como a gente estava disputando o voto do cidadão a gente viu essa animosidade crescer bastante. O que tem me deixado muito triste é ver as eleições passarem, é ver que a gente viveu um dos piores momentos da nossa democracia na transição, é ver que o discurso inicial de que tiraram ladrões do poder para botar um homem honesto já caiu por terra e continua aqui ó a animosidade. O culto à personalidade do golpista, do genocida na pandemia que dizer que era ousado, por isso não seguiu as normas de vigilância sanitária e negou a eficácia da vacina, esse culto continua. Ele não representa o Brasil. É um grupo grande, mas não é majoritário não. Cobre não mais do que 30% da população. Mas é gente suficiente para manter a democracia em risco permanente, em ataque diário à base de mentiras. Eu vi um anúncio da revista Oeste onde a colunista diz que eles representam a maioria silenciosa, o que é outra fake news. Eles são, isso sim, ao contrário, a minoria barulhenta. E eles cansam a gente. Eu dediquei os primeiros dias da semana a um projeto pessoal. Anuncio aqui pela primeira vez que estou escrevendo um livro. É um romance histórico de ficção, muito ambicioso. Posso estar escrevendo uma pérola ou pagando um mico. Vocês vão me dizer se tiverem interesse em ler. Mas está sendo um escapismo para mim. É um projeto antigo que eu retomei, que me exigiu muita pesquisa. E eu tenho me sentido irritado quando eu preciso parar de trabalhar no livro para mergulhar nesse chorume da política. Espero que vocês compreendam. Mas como esse é um trabalho, eu vou continuar por aqui. Contem comigo. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal. Ative as notificações. Deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia. Deixe o seu like ou o seu like ou o seu like ou o seu like.